Música Saudações pessoal, bem vindos ao canal Ainda sobre a vitória de 3x0 do Grêmio contra o Esporte Recife Muitas perguntas que chegaram de vocês na interatividade Dos torcedores de um modo geral nas redes sociais é O que o Renato fez de diferente do primeiro pro segundo tempo Pro Grêmio ter mudado tanto Eu acho que essa é uma boa pergunta Muita gente passa a responder essa questão a partir de agora E eu até coloco um guarda-chuva maior pra essa questão Eu amplio esse debate O que o Renato fez, o que o Esporte fez Ou numa comparação maior, o que o Renato fez nos três jogos Já que o Grêmio foi tão bem contra o Vasco em alguns momentos Tão mal contra o Novo Horizontino E contra o Esporte, por que mudou tanto de um tempo pra outro? Bom gente, antes de mais nada, tá? O Grêmio teve nos três gols contra o Esporte Recife Uma questão coletiva que funcionou E quem acompanhou a live desse canal depois do jogo Sabe o que eu tô dizendo Os três gols do Grêmio contra o Esporte Eles têm uma marca A marca é O avanço dos jogadores de meio campo Só que não é só isso Primeiro gol do Grêmio contra o Esporte Ele é uma construção coletiva Do centro pra esquerda, esquerda pro centro Que termina lá com o Diego Souza tocando pro Biel Mas começa com o Lucas Leiva arrancando O Bitello participa da jogada O Grêmio constrói O Grêmio progride em conjunto Até a conclusão do Biel O segundo gol é uma alegação direta É um bico do Bruno Alves pro Diego Souza Uma casquinha E o Lucas Leiva entrando na área pra concluir Portanto, o meio campista infiltrando-se na área do adversário E o terceiro gol também há infiltração de um meio campista Bitello O Guilherme escora O Bitello pisa na área pra fazer o gol Esses movimentos Não é que eles não existiam com o Roger Eles até existiam Mas por exemplo Roger Machado botou na cabeça E até discutiu em entrevista coletiva com o repórter Porque ele botou na cabeça que o Bitello não é volante Alguém disse pro Roger em algum momento da vida Que o Bitello não é volante E o Roger acreditou O próprio Bitello já deu entrevista Pra vários colegas de imprensa E o próprio Bitello já disse Eu sou volante Se no jogo contra o esporte O Roger fosse o técnico Vocês não teriam dúvidas que o Lucas Leiva jogaria atrás E o Bitello jogaria na frente Se isso acontecesse Não teria rolado o gol do Lucas Leiva Por exemplo, pisando na área E se isso acontecesse O Bitello não ia funcionar como elemento surpresa no terceiro gol Porque não seria surpreendente um meia avançado Que era o que o Roger achava que o Bitello fosse Pisando na área Então são pequenos movimentos E eu não acho o Renato genial Vocês sabem disso Eu sou um cético em relação As experiências táticas do Renato Mas o Renato ele tá simplificando Ele tá conversando com o seu grupo Bitello, o que que tu é? O Bitello disse pro Renato A mesma coisa que o Bitello já disse em entrevista coletiva Eu sou o volante O que que faz o Renato? Bom, então tu joga de volante Se eu vou improvisar alguém de meia Eu vou improvisar um cara mais rodado Com uma carreira já feita Que não vai ter problema De daqui a pouco forçar uma ou duas jogadas Errar um ou dois passes Começar a ser vaiado Porque é um cara mais cascudo pra isso Improvisa quem mais à frente? Lucas Leiva São pequenos movimentos São pequenas alterações Que ajudam a explicar O porquê o Grêmio venceu o esporte por 3x0 Do outro lado, há um adversário taticamente horroroso Com muitos problemas Que tá no seu quarto técnico da temporada O esporte tem os seus problemas Como todos os times da Série B tem Inclusive o Grêmio O Grêmio começa aos poucos A tentar resolver os seus Que já são muitos O Grêmio não precisa de alguém Que crie mais problemas O Grêmio precisa de alguém Que minimamente os resolva Eu não sei se o Renato consegue resolver A médio e longo prazo Até acho que não Mas como eu já disse nesse canal Conversas de um Grêmio Médio e longo prazo A gente tem depois Quando o Grêmio subir O primeiro desafio é Voltar pra Série A do Campeonato Brasileiro E por isso A vitória contra o Esporte Recife Ela era fundamental E o Grêmio conseguiu Muito em função Desses mecanismos Dessas mecânicas Que a gente conversou nesse vídeo Espero que vocês concordem Peço pra que vocês deixem o like Nesse material Deixem o like nesse conteúdo Comentem aqui embaixo E aproveitem Que vão estar comentando aqui embaixo Já cliquem no botãozinho De inscrever-se Inscrevam-se Façam parte do nosso canal Valeu Tchau 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 Tchau